Ah, e mais uma aqui. Isso aqui mandaram bastante também. A gente tava falando do censo esses dias, né? E olha só. Censo 2022 enfrenta ameaça de greve e desistência de recenseadores. Nas ruas há pouco mais de 20 dias, após dois anos de atraso, o censo do IBGE enfrenta ameaças de greves entre os recenseadores. Milhares de desistências e dificuldade pra contratar novos trabalhadores. Recapitulando. Em 2021, o censo foi adiado com um corte brutal de orçamento de pessoal. O governo cortou 96% do orçamento de pessoal. Então assim, o déficit de recenseadores prejudica o andamento da coleta, que está abaixo da média nacional em estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, justamente as regiões onde o percentual de recenseadores contratados em relação ao número de vagas disponível é mais baixo. O IBGE atribui a dificuldade de contratar as menores taxas de desemprego nessas regiões. Com relação às queixas dos trabalhadores, o Instituto afirma que os pagamentos aos recenseadores já foram regularizados em sua ampla maioria e que demandas residuais estão sendo resolvidas caso a caso. O IBGE reconhece o papel fundamental dos recenseadores e dos outros serviços temporários para o sucesso da operação do censo. Nesse sentido, está atento às condições no processo de coleta e do bem-estar desses servidores, respeitados os limites legais do orçamento. Tá aqui. Lucas Ferreira, da União dos Recenseadores de Salvador, é um dos trabalhadores que participam da mobilização da categoria por direitos. Os recenseadores da capital baiana realizaram uma assembleia virtual no último domingo e planejam uma manifestação nesta sexta-feira, às nove da manhã, na sede do IBGE no bairro de Nazaré, em Salvador. Abre aspas. Atraso, atraso, atraso. A galera não está sendo paga. Abre aspas. Aqui em Salvador, o IBGE pagou uma média de 40 reais para que o pessoal pudesse se deslocar durante os 22 dias de trabalho. Muitos não receberam ou só receberam na primeira semana e depois mais nada. Quando cobramos, eles dizem que vão depositar e pedem para que continuemos a trabalhar. Mas não temos mais dinheiro. Não temos como tirar do nosso bolso para exercer essa função. Gente, é 40 reais por dia, né? Recenseadores do chat, é 40 por dia, né? Não. É 40 por 22 dias. Sim ou não? Não está claro que eles não estão deixando claro. Gente, teve gente falando que é para o dia, teve gente falando que é para o semana, teve gente falando que é para o mês, teve gente falando sim. Sim, exato. Boa. A resposta é sim. A resposta é sim. Não, tá. Beleza. Já entendi. Se pá, pode ser também. Se pá. Se pá. Tudo é possível, né? Top 10 jornalismos foda, né? Os recenseadores também afirmam que falta clareza com relação à remuneração. A remuneração da categoria é variável, dependendo do número de entrevistas e horas trabalhadas. Eles só recebem após a conclusão de cada setor, que passa por uma supervisão antes da liberação do pagamento num processo que pode levar até 15 dias. Quando começamos a trabalhar, eles vieram com uma regra que não tinha, que para podermos receber, precisamos de 95% da conclusão do setor. Meu setor são 600 domicílios, então se eu não fizer 570, eu não recebo meu dinheiro. Parece uma cilada para não pagar a gente. Sempre tem uma desculpa. Ao longo dessa terça-feira, chamados para greve passaram a pipocar nas redes sociais e em diversos outros estados, a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, onde há previsão de protestos no próximo dia 1º de setembro. Aí que é o chamado. Mais de 6 mil recenseadores abandonaram seus postos. De acordo com o IBGE, mais de 160 mil recenseadores já foram contratados e outros 10 mil estão em treinamento. Até o momento, 6.550 rescisões foram registradas em todo o país. Conforme o Instituto, as rescisões representam menos de 5% do total de contratados e estão dentro do previsto. Entre os fatores citados pelos recenseadores que estão abandonando seus postos, estão a insuficiência na ajuda de custo para a realização do trabalho, atraso nos pagamentos, além de episódios de ameaça, racismo e assédio sexual. Isso aqui eu acho que é comum. Ameaça, racismo e assédio sexual, eu acho que é uma coisa que acontece em todo o senso. Infelizmente. Infelizmente. Então, é comum ter esse abandono, infelizmente, cotidiano. Milena Martins, de 25 anos e moradora do Rio de Janeiro, pediu seu desligamento após realizar pouco mais de 30% das entrevistas do seu primeiro setor em Duque de Caxias. Eu cheguei a ser seguida na rua por um homem. Um outro rapaz quis me agredir. E por último, o que de fato motivou minha saída foi um rapaz que disse que daria entrevista, mas estava com as mãos para trás. Estava com as mãos para trás? Não, eu não entendi. O que ela está inferindo aqui? Como se estivesse armado, é, sei lá. Ah, tá, tem mais, tem mais. Ele perguntou diversas vezes para que serviu o IBGE e se a pesquisa tinha motivação político-partidária. Eu expliquei que não, mas ele me mostrou que tinha um porrete nas mãos e que é considerado uma arma branca. Ele começou a me ameaçar dizendo que se estivesse alguma pergunta de política, era para eu ficar esperta. Eu tentei manter a calma até o final, mas me senti paralisada e desesperada. Então decidi pedir demissão na minha primeira semana de trabalho, porque acho que a minha vida vale mais do que qualquer salário. Tá, desculpa, não tinha visto o que tinha o resto aqui. Tá, isso aqui infelizmente não é exclusividade desse... Claro, pensando no fator maluco com um porrete falando de política, deve ter mais casos agora por conta de polarização que é o meu pau em sua mão, né? Mas isso aqui não deve ser novidade, não. Milena avalia que o treinamento que ela recebeu foi insuficiente para lidar com as situações que enfrentou em campo e que a falta de divulgação sobre o Censo 2022 contribui para a resistência da população em responder, num momento em que proliferam golpes no país, o que deixa muitas pessoas desconfiadas de compartilhar informações pessoais. Isso aqui é verdade. Abre aspas. Acredito que não houve uma divulgação adequada, o que pode ser um resultado da falta de verbas. Do corte de verbas, né? Vamos colocar em palavras claras. Se tivesse uma divulgação mais ampla, a população estaria mais confiante de que aquele é um trabalho sério, que acontece a cada 10 anos e não teríamos todo um trabalho de ficar reexplicando cada casa. Enfim, eu não vou ler tudo, mas só queria... Eu queria principalmente falar da iminência de greve. Não, é mulher no bustio, né? Ser mulher no Brasil é isso, né? Imagina ser mulher e ter que entrar na casa do bolsonarista maluco com o porrete pra fazer o recensamento. Pelo amor de Deus, né? Imagina. E esse cara parece, pelo que ela tava falando, parece um cara tipo chapéuzão de alumínio, assim, sabe? Tipo, pra que que o governo quer saber meus dados? O governo tá coletando informações já, não basta o chip no meu braço com a vacina, sabe? O governo quer saber seu nome, né? Cara, a galera achando que eu comprei uma câmera nova é a evidência de que eu acertei na luz. Eu só troquei a luz, gente, eu não troquei a câmera, a câmera é a mesma. Então eu vou encarar a galera real achando que eu troquei de câmera com eu ter acertado na luz, né? Essa câmera é uma Logitech C922, eu recomendo muito, eu acho ela um custo-benefício ótimo. Existe uma Logitech C920 e eu não acho ela tão boa. Ela é mais barata, mas eu não acho que vale a pena, eu acho que vale a pena pagar um pouco mais e pegar essa aqui. Eu tô apontando pra cima porque ela tá em cima do meu PC agora. Se você tem caixa postal, eu preciso urgentemente fazer. Tá escrito Tóquio em japonês? Isso aqui é Tóquio? Ou isso aqui? Quem sabe leia os kanji? Tá ok, é, tá escrito tá ok. O grande é Tóquio. Como manda presentes? Pois é, por isso que eu preciso da caixa postal. Agora que eu tô chamando bastante atenção, eu não posso ficar dando o meu endereço, né? Ah é, e pra quem não sabe, o João Carvalho entrou na Soberana, tá? O João Carvalho agora é membro da Soberana, inclusive, eu preciso muito mostrar a arte do João porque ela é muito foda. Eu quero exaltar essa arte, gente. Porque quem pegar a referência... Eu tenho certeza que todo mundo vai pegar a referência da arte, né? E que fique claro que velho e maoísta não foram palavras escolhidas por nós, né? Foram palavras escolhidas por ele. Ele falou, João, fala duas coisas de você. Ele falou velho e maoísta. Ele nem pensou duas vezes. Inclusive, essa arte é do camarada Gus, da Soberana, que é tatuador aqui em São Paulo. Inclusive, tatuem com ele, deem dinheiro pra ele. Eu vou divulgar e enaltecer o trabalho do camarada. Eu vou divulgar e enaltecer o trabalho do camarada.